A gente tem falado bastante essa semana sobre a ida, o fim do trabalho dos médicos cubanos aqui no Brasil e hoje 12 médicos cubanos que atuavam em Aracatuba partiram para São Paulo em veículos oficiais da prefeitura. Eles embarcam amanhã de volta a Cuba, mas alguns profissionais resolveram ficar por aqui mesmo. Um ônibus ficou lotado com as malas dos médicos cubanos que partiram hoje cedo de Aracatuba para São Paulo. De lá eles embarcam amanhã para Cuba. Na bagagem da vida, a experiência e o sentimento de gratidão. A Jailin trabalhou por mais de um ano na unidade básica de saúde do bairro Pedro Perri. A volta para casa está dividida, mas com a certeza de dever cumprido. A gente está muito triste, muito tempo ficando com a população, a gente estava acostumada, mas levamos o carinho do povo brasileiro. triste, mas feliz que a gente vai voltar para o país de novo, trabalhar e sempre com o nome da medicina cubana em alto. Para nós o paciente é uma pessoa doente, não é um cliente e isso é bem importante. E não é que a médica cubana está voltando para o país de origem mais brasileira? Dá uma olhada na blusa dela. Ficou com gostinho do Brasil. Imagina, é impossível não ficar assim, o brasileiro é mais ou menos um pouco parecido ao cubano, que é assim, acolhedor, mas imagina, a gente está triste, na verdade. Agora nós temos aqui no município oito pessoas legais, ou seja, que já casaram, constituíram família e no segundo edital que começa no dia 27, eles têm a possibilidade de estarem fazendo as inscrições. São médicos cubanos? Sim, são profissionais cubanos do programa que estão legalizados no Brasil. Só que eles não vão poder exercer a medicina aqui no país, a não ser que façam o Revalida, que é o exame de reconhecimento do diploma. A decisão de deixar o Brasil surgiu depois de uma declaração do presidente eleito Jair Bolsonaro sobre a presença dos médicos cubanos no país. O governo de Cuba decidiu encerrar a participação no programa Mais Médicos. Os reflexos já são sentidos em diversas UBSs da região. Em Arasatuba, por exemplo, a fila de espera por uma consulta médica chegou a três horas. Duzentas vagas foram abertas em oitenta cidades com a saída dos profissionais. Agora, para aqueles que se foram, uma nova etapa começa. A gente espera que esses médicos que ocupem, por serem do Brasil, inclusive, amarem o país que estão, que realmente façam atendimento caloroso e cuidadoso, como os médicos cubanos fizeram ao longo de todo esse período. Independentemente da sua visão política, se você concorda ou não como é feita essa questão salarial dele, isso não importa, não está em questão. Estamos pontuando o atendimento dos profissionais que vieram para cá. Esse, sim, sempre foi muito elogiado pelos moradores das cidades atendidas por eles. Essa médica que deu entrevista para o Vitor Moretti falou uma coisa muito boa. Eles são pacientes e não clientes. É com esse pensamento que a gente espera realmente que todos os médicos que a gente sabe que são apaixonados pela medicina e estão por amor que eles realmente continuem fazendo um bom atendimento por essa lacuna deixada pelos médicos cubanos. Só para a gente fechar nossa conta, 12 médicos cubanos que atuavam na cidade já foram embora, pegaram embarcar e vão embarcar em São Paulo amanhã. Oito se casaram e conseguiram autorização para ficar aqui no país, mas terão que revalidar os diplomas. Já são 20, né? Os outros três resolveram ficar mesmo irregulares no país para tentar um asilo por aqui.